Diante da repercussão negativa de usar vans escolares para o transporte de corpos, a empresa que ganhou o contrato milionário da Prefeitura de São Paulo para a operação, suspendeu o serviço temporariamente. Antes de começar o transporte, vai oferecer treinamento e orientar a respeito da higienização dos carros. Só então as 50 vans escolares voltarão a levar os cadáveres. Hoje são 14 mil perueiros só na cidade de São Paulo e que estão sem trabalhar por causa da pandemia, como a Dilson, que sobrevive com doação de cestas básicas. Com o risco da mãe dele chegar aqui e falar para me desocupar o imóvel. Fico preocupado para onde que eu vou. Pedir para Deus que continue movendo o coração do proprietário do apartamento e segura por mais um tempo, até passar a situação, até eu conseguir um emprego. Até apesar de toda a dificuldade, a Dilson não aceitou a proposta de transportar corpos. Ele viu que não compensava e espera poder transportar alunos o mais rápido possível. Mas segundo quem participou da reunião que definiu tudo isso, vai funcionar da seguinte forma. O perueiro tem que tirar aqui a faixa de identificação escolar e aqui dentro, obviamente, tirar o conjunto de bancos e colocar uma aderite no chão para que o caixão não tenha contato com o piso. Fica então um ajudante aqui dentro da van. Com isso e as cortinas fechadas, essas pessoas conseguem transportar os corpos dos hospitais para os cemitérios. A empresa que comanda a operação é a Era Técnica Engenharia, que subcontratou os escolares e vai receber da Prefeitura de São Paulo R$ 1.750.000. Com os escolares, ela vai gastar cerca de R$ 600.000. Em nota hoje, a Prefeitura declarou que o valor oferecido pela Era Engenharia para o transporte de corpos foi o menor. Já a categoria dos escolares segue sem nenhum incentivo. Uma categoria que paga tanta taxa para poder trabalhar, para poder ser legal e hoje não tem recurso nenhum. Eu falo da minha família, né? Mas é toda uma categoria de transporte escolar autônomo que está perdendo seus carros, está perdendo, não tem o que comer. Essa transportadora escolar afirma que foi oferecida a possibilidade de usar as vans no transporte público para desafogar os ônibus que andam superlotados. Mas até hoje nenhuma resposta foi dada e nada foi feito. Era uma opção, né? É uma forma de ganho, para que nós consigamos sobreviver, colocar comida nas nossas casas, pagar as nossas contas e manter o carro até a volta às aulas. A gente tem filho, a gente tem todas as responsabilidades. Minha filha ontem mesmo passou no médico e precisa de uns remédios. A gente não vai ter condições de comprar os remédios agora. De verdade, eu estou com esses caras até a morte, mas não precisa ser morte literalmente, né? Como é que você ia pegar e botar esses caras para transportar cadáver com Covid, com risco de contaminação? O corpo continua contaminando, acho que depois de dois dias ainda, depois que a pessoa morreu, por isso que tem que ter o caixão fechado e se não for devidamente lacrado. E as pessoas que têm que lidar com isso, têm que saber lidar e têm que ter EPI, como é que você expôs essas pessoas a morrer de Covid ou a contrair Covid? Podia colocar essas vans para auxiliar no transporte coletivo, já que as empresas de ônibus não querem rodar 100%, bota a van para ajudar no transporte coletivo. Agora, você matar os caras de fome, porque não tem aula, e quando, de repente, se arruma uma solução, se arruma para uma empresa só, uma empresa só de vã escolar, uma empresa só, que é a tal de ERA, que ganha tudo quanto é a licitação e agora não foi nem licitação, porque a gente está em processo emergencial, contrata quem quer, e essa ERA, a gente foi procurar os donos e até agora nada. Nós não encontramos os donos que os donos não querem falar. Você entendeu? Desapareceram, sumiram. Mas nós estamos atrás para saber se são os donos mesmo ou de quem é essa empresa aí. Agora, tanto tempo os caras sem trabalhar e botar o cara para carregar cadáver, principalmente cadáver morto por Covid, é brincadeira.